Nem sei se pode fazer isso Mas enfim, olha só essa pele Sabe que rostinha linda? Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, carinha limpa Decidi fazer esse maqui e fala Porque eu tô me maquiando pra sair E aí eu falei, gente, por que não gravar uma que fala Pra gente dar uma conversada Eu sei que esse é o tipo de vídeo que vocês costumam gostar Então se vocês gostarem, já deixa o like Desde agora Hoje eu não tô na luz do dia, porque eu sou rolezeira E tô saindo à noite Mas eu espero que vocês consigam ver tudo direitinho A iluminação e tal E a maquiagem Se não conseguirem ver direito, reclamem aqui embaixo Que da próxima eu vou tentar melhorar, tá bom? Vamos começar Começar pelo olho Queria mostrar essa sobrancelha Vocês têm comentado bastante sobre a mudança da minha sobrancelha Tá mais certinha E obviamente está assim, porque eu fiz o que? Micropigmentação, meus amores Micropigmentação Eu mostrei lá no Stories todo o processo Quem não me acompanha no Stories, vai lá Me segue no Instagram e me acompanha no Stories E agora, gente Essa micropigmentação facilitou muito a minha vida Ela ainda não tá na versão final Assim, porque Aí só tem a parte da cicatrização E tudo mais Mas o desenho tá aqui já certinho Quem fez foi a Lohane Vou deixar o Instagram dela Aqui embaixo na descrição Tô usando esse produtinho aqui, ó Da Playboy Então só dou uma preenchida assim Pra ficar mais pretinha E é nóis Olha só Agora eu vou passar aquele mesmo processo Vou usar esse corretivo aqui Deixa eu ver aqui os assuntos que eu anotei pra gente conversar nesse maquia e fala Minha cara tá brilhando assim porque eu passei hidratante Passei hidratante da Lush Porque minha pele tá seca O deserto O primeiro assunto que eu tô pra conversar com vocês É sobre utilidades no YouTube, né Outro dia o YouTube ficou me sugerindo um vídeo de uma YouTuber Que eu acho que era, tipo, minhas bolsas de marca, né Aí o YouTube ficou me sugerindo esse vídeo por dias E aí um dia eu fui e falei Ah, quer saber? Vou ver esse vídeo, vamos ver Aí fui ver o vídeo E tipo assim, não tem como esperar muita coisa de um vídeo desse, né Mas uma das coisas que me chamou a atenção nesse vídeo Olha que linda Primeiro foi que em uma parte a menina fala assim Gente, essa daqui eu acho que todo mundo deveria ter Aí eu fiquei pensando, né Tipo, num país como o Brasil A pessoa meteu uma dessa, né Porque umas bolsas, sei lá, de 6, 8 mil reais Como que você acha que todo mundo deveria ter? Se a menina fala isso e tal Aí tinha uma maior discussão nos comentários, né Porque eu sou a louca dos comentários, não sei vocês E lá nos comentários Ficinha gente falando que era um vídeo fútil Questionando a necessidade de um vídeo daquele Essas coisas E aí tinha um bando de gente defendendo a menina Falando que não era futilidade Que ela tinha direito de comprar aquelas bolsas Porque ela trabalhava muito Ela trabalhava muito pra ter aquele tipo de bem e tal E gente, esse é um discurso que eu venho questionando muito Principalmente na internet E nessa questão do criador de conteúdo Ou do influenciador, como as pessoas gostam de falar, né Eu acho muito problemático a gente entrar com esse discurso do Trabalhou muito, por isso pode ter esse consumo de luxo Primeiro que várias dessas pessoas que estão na internet hoje Não trabalharam muito Muitas delas já tinham dinheiro Eu questiono um pouco essa questão do merecimento Eu acho que a gente tá numa profissão Que é uma profissão que não está só movida à sorte Tem a ver com a sua forma de se comunicar? Tem, obviamente Tem a ver com técnica? Tem também E tem a ver com trabalho? Tem também Porque a gente trabalha E isso eu não questiono Mas o que eu acho estranho Desse discurso do tipo Trabalhou muito É que a gente pode cair Numa coisa muito errada, sabe Que é como se, sei lá Hoje eu faço publicidade e tal E isso rende um dinheiro razoável E eu ainda sou uma youtuber pequena Imagina pra esses youtubers grandes Tem outra O que me causa estranhamento Esse daqui O que me causa estranhamento É que quando você fala uma coisa dessa Me parece que eu Meio que desvalorizo o trabalho do outro, sabe Que trabalha muitas vezes muito mais do que eu É como se eu falasse assim, sei lá Eu trabalhei muito, então eu mereço Mas a minha mãe que trabalhou muito mais do que eu Não merecia Não consegue entender isso? Assim, esse é um discurso muito problemático Do tipo Ah, não sei quem merece porque trabalhou Mano É porque tem profissões que rendem mais dinheiro E tem profissões que rendem menos dinheiro Mas isso não é medido por trabalho Por quanto a pessoa se esforçou, sabe Porque se eu for falar em quanto a pessoa se esforçou Minha mãe deveria ganhar muito mais do que eu Talvez a mãe de vocês Deveria ganhar Deveria ganhar muito mais do que vocês Falando em trabalho Mas sei lá, as vezes a gente começa a entrar no discurso do tipo Ah, eu estudei Então eu mereço ganhar mais Mas quem disse que esforço braçal vale menos do que esforço intelectual? Eu não sei quem inventou essa teoria Então eu não acho que isso seja Resumir toda a questão Ah, não sei quem trabalhou muito, então merece Seja uma boa É o formato da nossa sociedade, eu sei Eu tenho usado essa make direto, gente Vocês estão me perguntando direto Enfim, não sei Bobagem da minha cabeça Mas comentem aqui o que vocês acham sobre isso Aí eu Não é uma pincelada assim E E é esse o rostinho que eu tenho usado direto Que vocês estão me perguntando direto Qual a maquiagem roxa que eu tenho usado É esse o rostinho aqui da Zanf Agora saindo desse papo de youtubers Deixa eu falar uma coisa com vocês Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui Falando sobre a reforma do quarto Que eu me mudei pra São Paulo Quem acompanha sabe Nossa, peguei o pior pincel do mundo pra fazer esse Preguiça de eu pegar outro pincel, caramba Voltei Acabei de fazer um pincel do delineado aqui É... Depois eu colo os cílios Não dei continuidade nesse projeto de vídeos Por quê? Porque eu não reformei, gente Eu quero agradecer o pessoal lá que fez o projeto Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo Eles foram ótimos Mas Eu Não fiz a reforma Primeiro porque Rolou um problema no quarto Que tipo assim Ele começou a Ter mofo Aí teria que Resolver essa questão do mofo Antes de reformar E a segunda coisa É que em breve Eu irei me mudar Muito em breve mesmo E vocês saberão O porquê dessa mudança Que eu vou compartilhar com vocês É uma coisa assim Muito, muito, muito significativa pra mim Mas eu ainda não posso falar Não, não estou comprando um apartamento Ainda não cheguei nesse nível Nem estou comprando uma casa na barra Não estamos nesse nível de blogueirice, gente Mas é uma parada muito legal E aí em breve eu vou contar pra vocês Eu só queria dar uma satisfação Porque eu não continuei O Os vídeos lá De reforma Que eu passei um pouco de base demais É Sobrou um monte de base aqui Fiz errado Passei demais Botei muita base Uma coisa que eu tenho feito direto também Que dá diferença Eu percebi que dá É pegar assim, ó O pincel Pegar o pincel Aí vou nesse rosinha aqui Que é meio fosco E dou uma passadinha de leve aqui embaixo Ficou bem de leve mesmo Senão fica muito marcada Depois disso O que eu vou fazer, ó Olha o olho Botar um cindezinho postiço, né, more E essa novidade trará Uma leve mudança pro canal Obviamente, né, gente Porque A gente vai mudando O canal vai mudando junto Falando sobre canal Deixa eu falar uma coisa Muito importante pra vocês Gente Eu tento Assim Comentar sobre os assuntos Que estão em alta Mas Às vezes eu tenho impressão Que vocês acham Que dá pra eu comentar sobre tudo Que acontece Não dá Não dá Até porque Eu não gosto de comentar só os assuntos Porque senão você transforma O seu canal Em Um canal de notícias, né Eu prefiro trazer um comentário Com um questionamento Do que simplesmente comentar Do que simplesmente comentar uma notícia Uma notícia Do que simplesmente comentar uma notícia Que tá em alta Só por comentar Porque senão vai ser um jornal Isso daqui, né Um jornal De todas as notícias que acontecem Com pessoas negras Então, tipo assim No caso lá do jornalista William Fack Não deu pra comentar em cima Assim do Do fato Mas eu comentei Porque eu consegui linkar isso Com Com outro assunto Que eu já queria tratar aqui no canal Sabe Eu não sou de comentar Só porque Tá em alta Porque eu não vejo muito sentido Até porque Senão você fica com um monte de vídeo Que são vídeos É De situação Não são vídeos que são Podem ser vistos depois Sabe Porque são só pra explicar Aquela situação Depois que a notícia cai Pronto, acabou O vídeo não serve mais pra nada Então não Eu não tenho como comentar Todos os ataques Todas as coisas que acontecem Principalmente se eu Entender que eu não Consigo contextualizar aquilo Eu comprei esses cílios aqui E odiei Enfim Queria comentar isso aqui com vocês Porque Às vezes eu acho que as pessoas Ficam até chateadas Sabe Quando eu não comento alguma coisa Mas é porque não dá mesmo E outra coisa que eu acho Que é bom a gente conversar É que Tá tudo bem Tá tudo bom Enquanto eu tô falando Coisas coerentes Mas se eu postar um vídeo Com uma mensagem incoerente Vocês vão ser os primeiros A criticar Por isso que eu não gosto De fazer as coisas Na correria Sabe Mas Falando em mudança Pro ano que vem Aqui pro canal Eu quero voltar a falar mais Sobre cabelo Esse ano Meu cabelo tava meio curto Então assim Eu confesso que eu não fazia Muita coisa Eu não fiz muita coisa Nem de penteado Nem de nada disso Por isso eu deixei esse conteúdo Um pouco de lado Conteúdo de cabelo Mas ano que vem Mas ano que vem eu quero voltar A falar mais sobre cabelo Porque eu sei que Existe um vácuo Sabe Em relação a cabelo crespo Principalmente falando De cabelo 4C E aí eu quero compartilhar Alguns cuidados com vocês Então Fiquem atentos Nem lembro mais o assunto Que tava A máquina desligou E eu tô pensando Em fazer um vídeo De comparação De antes e depois Da minha make Vocês me perguntam muito O que mudou Porque vocês estão achando Bem melhor né Com certeza Então eu vou fazer O antes e o depois Tá Eu vou pegar um vídeo antigo E vou Fazer um antes e depois Me digam o que vocês acham disso Vocês acham que dá um bom vídeo Esse corretivo aqui É o meu queridinho do momento Tá acabando Não sei onde compro Aí é da Yes Ele é bem sequinho Então às vezes eu nem uso pó com ele Porque ele já Dá aquele efeito bem seco E eu deixo só em alguns pontos Só pra iluminar Vocês veem que eu nem Passo mais aquele triângulo Aqui embaixo Eu só Só mesmo Passo Onde Eu quero dar uma clareada Não tem mais nada pra falar Gente Vão comentando aí Enquanto isso E vão vendo como eu finalizo Aqui Tá meio clara a minha cara Mas pessoalmente não tá gente Eu fiquei nessa câmera Eu ainda preciso aprender A gente tá melhor Eu só Mas aqui na câmera Tá um pouco mais claro Deixa eu botar aqui Tenho usado muito Esse iluminador aqui Da Colossus Colossus Isso Ele é mara Pro tom de pele Mais escuro Ele vem pretinho Assim Que vocês conseguem ver Ai cara Precisa passar essa quantidade toda Não Ai Deus E aí vocês param Não conseguindo ver Ele é muito lindo Eu recebi da Colossus Recebido gente Eu faço lá no story Se você não me segue no instagram Tá perdendo Eu não gosto muito de fazer Recebidos por aqui Batom Não estamos trabalhando com Não sei se vocês têm percebido Mas eu não gosto muito de batom Mas Então é só Essa carinha linda mesmo Tá hidratante Tô usando esse daqui Da B.Pantol agora Que minha boca tá detonada também Tá toda Rachada É isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Qualquer dúvida Me falem aqui embaixo Eu vou colocar o nome dos produtos Ou aparecendo aqui no vídeo Ou na caixa de descrição Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de dar o like Um beijo Até o próximo Tchau tchau